Música Boa noite O prefeito da cidade de Curralzinho, Marcelo Bergatim, eleito com mais de 60% dos lotos, é na verdade um paciente interno do Hospício Águas Claras de Lavras, que teria fugido há dois anos atrás. É isso mesmo, Daísa, nós estamos aqui no Hospício Santa Isabel, onde o Marcelo Bergatim, o ex-prefeito, está sendo movido pelos seguranças. Como você pode ver, ele está bem alterado. Música Tivemos um problema com a nossa repórter Pietra, mas já estamos voltando. É isso mesmo, Daísa, a gente teve um problema aqui com segurança, mas segundo informações, o ex-prefeito estava internado aqui no Hospício, ele fugiu e está sendo encaminhado novamente pelos seguranças. E agora a gente vai ter com imagens exclusivas lá de dentro do Hospício para vocês aí agora. E aqui também, uma coisa que a gente notou, é que só aqui tem energia elétrica nesse Hospício. Olha ali. Esse foi mais um plantão e acompanhe agora a... Tá bom, tá bom, vamos logo com isso. Boa noite, a mudança está comigo. Estamos em um momento político muito importante e cada voto vai decidir o futuro da nossa cidade. Precisamos garantir o bem-estar e a segurança das nossas crianças e das pessoas de bem. Por isso, vote certeiro. Vote Marcelo Bergatim, 666. Meia. Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinha, todo mundo vai sofrer, ninguém vai sofrer sozinha, Marilinha está aqui com vocês. Você acabou de ouvir, Marilinha Mendonça? Todo mundo vai sofrer, ó. Tenho novidades aqui diretamente da cidade de Curralzinho. As eleições de 2019 foram encerradas nesta manhã. E o candidato eleito foi ele, Marcelo Bergatim, com 70% dos votos dos cidadãos. É isso mesmo, em breve a gente vai trazer mais notícias aqui na Rádio 9FM. Enquanto isso, vamos de música! Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou aqui hoje para falar para vocês quais são as novas leis do meu mandato. A partir de agora está proibido comer melancia ou qualquer outro tipo de fruta. Só pode sucos e vitaminas. É proibido também usar minissaia. Você só pode trocar lâmpadas queimadas se você for eletricista. Homicídio está liberado e você só pode fazer um cocô um dia sim e o outro não. É proibido morrer no domingo. E a mais importante de todas elas, você só pode tomar banho às segundas e quintas-feiras de cada mês. Bom dia a todos! O prefeito da nossa cidade é muito bom. Foi a melhor escolha que o povo fez. E ele trouxe muitos benefícios para a nossa cidade. Então, todo mundo está satisfeito com ele. Eu gostei desse novo mandato do prefeito. Eu acho que ele trouxe uma cara nova para a cidade. Ele trouxe uma nova estrutura para as ruas, também para diversos outros locais públicos. E trouxe uma alegria enorme para o lugar. Ah, não tem nada a declarar não. Esse cara aí já foi o mandato aí como prefeito da nossa cidade. Esse cara é um c******. Não fez nada e agora está querendo vir levar homem de novo. Eu acho que não tem jeito não. Esse cara tem que ir para a Vale. Tem que deixar o próximo aí. Ele é um c******. Ele foi um c******. Ele vai ser um c******. Eles vão descobrir. Eu não posso voltar para aquele hospício. Não, eu não posso. O prefeito da cidade, o Raldinho, Marcelo Borgatinho, é na verdade um paciente... Não posso, eles não podem descobrir. Eles não podem descobrir. ...do lado, que teria fugido há dois anos atrás. Não, eu não posso, eles não podem descobrir. ... Legenda Adriana Zanotto